A Mestra Boats é conhecida pela sua excelente navegação e conquistou os corações dos navegantes das águas interiores. Esta é a Mestra 230 e agora ela traz um grande diferencial para esse modelo, que é o motor de popa. Nós estamos falando de uma embarcação cabinada. Vamos conhecer ela comigo? Eu sou a Carol Santiago e convido você para embarcar na Mestra 230. Essa embarcação no São Paulo Boat Show 2022 está equipada com Mercury 225 HP, mas ela pode receber motorização de 200 a 300 HP. Ela tem capacidade para 8 pessoas durante o dia e 2 pessoas por noite. Este modelo é esportivo e tem uma carga invertida, mas ele é excelente para uma família, até por ser uma cabinada. Aqui na plataforma de popa nós temos um espaço bem agradável e um amplo solário, que nós temos 3 posições ainda do encosto. Eu vou mostrar para vocês. Nesta posição que nós estamos vendo agora, ele está ideal para quem vai sentar no cockpit vendo a proa. Mas nós temos mais duas opções. A primeira delas é desta forma, o que facilita que a pessoa fique sentada aqui no solário virado para a popa. E nós temos mais uma opção, que é deixar ele deitado, para que você possa deitar e tomar um sol aqui também. Na passagem da plataforma de popa até o cockpit, nós temos um degrau. E na lateral, um chuveirinho para água doce e a capacidade desse barco é para 60 litros. Nós temos também a portinhola. Aqui nós temos uma cristaleira em acrílico. A lixeira também em acrílico. E a pia com o pega-mão. Observe como essa 23 pés é ampla. Ela tem 2,45 metros de boca. Nós temos um grande espaço aqui para transitar no cockpit, mesmo com pessoas sentadas. O que traz mais conforto para você, sua família e amigos. Os bancos são super confortáveis e o acabamento da costura é triplo, o que traz mais qualidade para os estofados. Nós vemos ele agora com menos linhas, com menos costuras, o que traz um pouco mais de elegância para esse barco. Aqui embaixo dessa chaise, nós temos grandes paióis, inclusive com saída de água. Você pode usar tanto para colocar a sua salvatagem, como também fazer como geleira. Eu já tive o prazer de estar no comando de uma Messa 230. E a navegação é bem agradável. A nossa visão de navegação é excelente. Tanto sentada, quanto com o banco levantado ou em pé. Eu tenho uma boa visualização de toda a navegação. O painel é o tradicional, que nós estamos acostumados, com os relógios analógicos. E na lateral, as botoeiras muito bem identificadas. Como nós estamos falando de uma cabinada, eu estou aqui no solário, que faz toda a volta dessa gaiuta. E veja que legal, finalizando o guarda-mancebo, nós temos um trampolim, em que você pode usar também como banco. Não é comum vermos uma cabine em uma 23 pés. A Mestra Bolsa trouxe uma solução bem eficiente. Uma cabine ampla e um vaso sanitário, que fica guardado embaixo desse estofado. Muitas peças, acessórios e ferragens que você está vendo nesse barco, são fornecidas pela Camel. A mais completa atacadista do mercado náutico, que está presente nos melhores estaleiros e lojistas do Brasil. Agora eu quero saber, o que você acha da Messa 230 cabinada? Excelente para você e para a sua família, não é mesmo? Não esqueça de deixar o seu like. E caso você queira saber o valor dessa embarcação, ela está disponível a partir de R$ 310 mil. E você ainda pode financiar através do Banco Alfa. Mas não se esqueça, navegue tranquilo, navegue com a Vocant Seguros.